fala aí tudo tranquilo no vídeo de hoje eu vou te dar uma dica de um aplicativo que é indispensável no nosso dia a dia com motorista uber 99 cabify e o aplicativo é esse aqui vou mostrar pra vocês agora aplicativo é esse aqui ó infoaero vai abrir com esse aplicativo eu consigo verificar a qualquer momento o horário dos voos chegando e saindo do aeroporto da minha cidade eu vou mostrar aqui pra vocês a título de ilustração florianópolis a cidade que eu estou no momento tirar minha carinha da frente eu sempre procuro voos por companhia que por número não me interessa não quero saber um voo específico ele traz mas não é o que eu procuro voos por companhia e aí eu seleciono todas as companhias e dessa forma o aplicativo me traz todos os voos que estão chegando na minha cidade e o horário de chegada de cada voo ele também tem a opção aqui no cantinho de partidas onde ele me mostra também todos os voos que estão saindo da cidade então com isso eu consigo também saber quando é que tem voos saindo daqui então como é que eu uso esse aplicativo no meu dia a dia quando eu chego no aeroporto pego uma corrida que me leve para o aeroporto me deixe próximo ao aeroporto o que eu faço eu abro o aplicativo e verifico se tem algum voo chegando agora então por exemplo se agora eu estivesse próximo ao aeroporto eu ia ver que tem um voo chegou agora de guarulhos às 9 horas já está no pátio tem outro que veio de são paulo também 9 4 já está no pátio tem outro de 9 10 vindo de porto alegre confirmado tem outro 9 35 vindo de brasília confirmado ou seja quatro voos aqui nos próximos 20 minutos ou que já estão no pátio então a chance de eu conseguir uma corrida saindo do aeroporto é gigantesca quer dizer o que vale a pena eu estar esperando no aeroporto agora se eu tivesse chegado no aeroporto e eu olhasse aqui que não tem nenhum voo partindo ou melhor nenhum voo chegando no nos próximos minutos significaria o que que eu não devo ficar lá parado na fila virtual que eu devo me locomover e procurar um me posicionar melhor em algum próximo algum mercadinho algum escola alguma coisa para daí a partir dali conseguir uma outra viagem e também eu uso muito esse aplicativo na questão de partidas voos saindo da minha cidade o que que eu faço quando eu estou próximo de hotéis ou quando eu estou para sair de casa ou quando eu estou numa determinada região que eu sei que uma região bastante residencial classe média alta que tende a pegar voos que que eu faço eu dou uma olhada no aplicativo e vejo se tem voo saindo por exemplo agora é 9 15 então eu precisaria ter voo 10 54 11 15 são voos o que que as pessoas precisam perguntar uma hora antes desse voo no aeroporto para fazer check-in para se organizar então por exemplo 11 15 quer dizer que 10 15 a pessoa já teria que se organizar estar lá no aeroporto então essa pessoa entre 9 15 9 6 por aí já vai estar fazendo que pegando um carro para o aeroporto e aí o que que dá para fazer dá para você colocar o destino definido como a região do aeroporto e aí você vai ser priorizado nessas viagens indo para lá então por exemplo estou no norte da ilha que é uma região bem turística com hotéis com gente alugando casa bastante gente de lá costuma ir para o aeroporto em determinados horários principalmente segunda de manhã ou final de feriado como por exemplo hoje final de feriado muita gente indo para o aeroporto você coloca um destino definido para o aeroporto tendo em vista que vai ter voos próximos você é priorizado na fila da uber priorizado nesse chamado e aí a chance de você conseguir uma viagem para lá é muito maior então fica sacada fica a dica o aplicativo infoaero é um aplicativo muito bacana e eu considero ele indispensável no nosso dia a dia como motorista de aplicativo gostou desse vídeo deixa o like se inscreve aqui no canal clica no sininho para ativar as notificações e compartilha com os amigos é um aplicativo legal é uma sacada bacana que ajuda e muito no nosso dia a dia como motorista um grande abraço um bom trabalho uma boa viagem e até o próximo vídeo